Música, arte, comportamento e a história do circo voador. A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o rio. Apresentação, Lencinho. Eu não esperava quando ela apareceu, desfacei o olhar, mas eu sei que percebeu. Eu tentei me aproximar, querendo ser diferente, desater todos nós. Pra ficar só com a gente, quando me der conta já estava ao lado seu. De jeito intrínquente você me convenceu a chegar até aqui, ficar bem na sua frente. Não me leve a mal se eu for tão igual, banal. Mais um cara normal. Te vai mudar qualquer divindade oriental, ocidental, que possa me ajudar. Eu vos peço que te entordar, mas sorte o calma é que me perde. E te convencer ao passar de esquecer, e assim voltarmos no futuro. O nosso romance é um prato que não se come, é um sentimento que nem sempre corresponde. É uma falta de atenção, compensada com olhar, é esmagar meu coração. Te querer sem respirar, a nossa dança é como um bebê. Aprendendo a merapé que seus mais longos passos pode até quebrar os pratos, pode até destruir laços. O nome é de seus atos, pois não sabe de fato quão dura a vida é. Que não é fácil fugir da maré, como é que é? Se vai mudar qualquer divindade oriental, ocidental, que possa me ajudar. Eu vos peço que te entordar, mas sorte o calma é que me perde. E te convencer ao passar de esquecer, e assim deu gosto por viver. Alô Brasil, alô mundo! Estamos de volta aqui no auditório da Rádio Cat Pinto. Eu estou com eles, Carlos Radamés, Júlio, Mardison, Jeff e eles juntos. Hoje são os Garotos da Capital. Banda que ganhou lá o Festival da Música da Juventude de 2024. Você vai lembrar que esse festival, só que lembrando aqui, é o sexto ano do festival, pessoal. Isso foi o sexto ano do festival. É isso, o sexto ano do festival. Ele começou antes da pandemia, durante a pandemia não aconteceu. E o Circo Voador já foi convidado para duas edições do festival. Que é o papel do Circo Voador lá. A nossa equipe vai participar do júri, mas também fazer workshops, bater papo com a garotada, saber um pouco mais. E ter oportunidade, que é isso que vale mais nessa interação, de conhecer um pouco mais da cena. Então, olha só, só nesse ano, para a gente do Circo Voador, chegou a 40 projetos musicais para a gente avaliar. Esses 40, 20 participaram das semifinais e 3 projetos participaram da final. Como eu falei lá para o pessoal ao vivo, falo aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, aliás, lembrando os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, se você for agora no YouTube da Rádio Roquete Pinto, vai ver lá essa transmissão também. Então, tá de bobeira? Acesse aí no YouTube da Rádio Roquete Pinto, só se você estiver dirigindo. Se você estiver dirigindo, não acessa YouTube. Não, senão dá uma confusão danada. Mas estiver em casa aí, tal, vai lá no trabalho, querendo dar aquele perdido, vai lá, bota no YouTube da Rádio e confere essa transmissão ao vivo. Mas como eu falei, estava dizendo o que eu falei para eles e elas lá, eu acho que num festival como esse, todos e todas ganham, porque as bandas convivem, elas participam das aulas, dos workshops, então, tem uma espécie de interação entre elas. Então, dali também já surgem projetos, parcerias, encontros. Então, acho que isso tudo é muito importante. Bom, a primeira pergunta, que é a mais importante de todas. Fizeram uma boa viagem? Ótima viagem. Foi ótimo. Então, bem-vindos, assim como a música, né, que seja o início de um romance dos Garotos da Capital com o Rio de Janeiro, porque hoje, além de estarem aqui comigo no programa Nave, logo mais, eles vão estar no Circo Voador, junto com a Academia da Berlinda, banda de Olinda, que vai estar celebrando 20 anos de trajetória. Vão estar junto também do Rapadura, rapper lá de Fortaleza, hoje mora em Brasília, mas é da cena de Fortaleza, inclusive participou lá da semifinal do festival, se apresentou, fez um show dos artistas convidados, né, e este que vos fala vai estar lá botando o som de ele em si. Então, Garotos da Capital, hoje no Circo Voador. Se você gostar do que você viu aqui, estica lá mais tarde. E digo mais, aqui é um formato, vamos dizer, minimalista, né, porque de noite a bateria vai estar completa, teremos metais, é isso, pessoal? Vai ter distorção, é isso aí. É, a gente vai estar com o nosso trio de metais, que é o sax, o trompete e o trombone, né, que a gente usa, assim, nos shows mais importantes, assim. Olha! É isso aí. Fiquei até feliz agora. Plateia chegando aí, seja bem-vindo aí nessa plateia, ficando calabinho. E qual foi a primeira música que a gente ouviu, pessoal? Prato Que Não Se Come, do primeiro EP da banda. Primeiro EP da banda, composição de vocês mesmos? Eles dois aqui, minha e do Jeff aqui, que tá aqui. E aí, por que que eu tô falando que teve altas confusões pra essa turma muito agitada chegar aqui, né, tipo chamada da sessão da tarde? É porque o Jeff já foi integrante da banda e, no momento, não é da banda, mas tá na banda. É isso, Jeff? Exatamente. Infelizmente, por um imprevisto, mas muito massa que tá fazendo parte desse sonho, né? que a gente teve junto e tá meio que voltando pra finalizar isso, né? Essa vontade de ganhar o festival e iniciar mais um dia. Assim, que a gente tocou já três vezes nesse festival, né? Sim. Na primeira vez, ele tava na banda ainda. A gente ficou em quarto lugar. Mas, retomando o que você disse do Caio, nosso bastista, a gente queria muito que ele estivesse aqui. Infelizmente, não deu. É isso, o Caio teve um problema de saúde, só que foi uma cena de novela, porque ele tocou na final, né? Tocou na final. Morrendo de dor. Morrendo de dor e saiu direto pro hospital, aí sofreu uma cirurgia. Tá se recuperando. Um abraço pro Caio aí, a gente fica na torcida, né? Guerreiro. A gente faz falta aqui, cara. É isso, é isso. Mas tá muito bem substituído pelo Jeff. Sim, com certeza. E tem bastante história com vocês, pelo visto. É, é muito significativo pra gente ele estar aqui também. O primeiro nome que a gente pensou foi logo o Jeff. E o próprio Caio também indicou o Jeff. Ó, chama o Jeff lá que ele vai... Ele consegue. Então, tá bem representado. Bom, pessoal, vamos de mais música, então? Daqui a pouco a gente conversa mais. Então, bora nessa. Essa aqui se chama Caratapa. Eu quis ter lhe chamado Pra sentar do meu lado Toda vez que você passa Me deixam tanto Sem graça Onde vai a minha malandragem Ao você desfilar No primeiro ou segundo andar Ouça, você pouco utiliza maquiagem Mas já cheguei a deparar Ninguém precisa passar As pessoas deveriam As pessoas deveriam acertar as suas caras Os caçadores deveriam poupar as araras E as vozes E as vozes Desemparam eu dar A cara tapa Dar o corpo inteiro a tapa E as vozes E as vozes E as vozes Desemparam eu dar A cara tapa Dar o corpo inteiro a tapa E as vozes E as vozes E as vozes Você Pergunta Tá tudo bem Eu digo sim Sorrindo Pra onde vai a minha malandragem Você me parar No primeiro ou segundo andar As vezes tudo o que eu queria era a coragem Pra conseguir me aproximar Sem chance De me sabotar E as vozes Desemparam eu dar A cara tapa Dar o corpo inteiro a tapa E as vozes Desemparam eu dar A cara tapa Dar o corpo inteiro a tapa Porque Eu não consigo sempre nunca ir além Vamos além Aventa, aventa Vamos além Aventa, aventa Porque Eu não consigo sempre nunca ir além Vamos além Aventa, aventa Vamos além Aventa, aventa Oôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Alô Brasil, alô mundo, cara tapa. É isso, garotos da capital, aqui hoje no auditório da rádio Roquete Pinto. E é hora também a gente chamar aquela galera que dá a cara tapa na hora de dar boa notícia aqui na rádio, o nosso giro jornalístico aqui no auditório da rádio Roquete Pinto. Garotos, meninos, eu vejo uma coisa em vocês, eu vejo algumas influências em vocês. Bom, eu sei porque eu li o Relisa, mas eu queria que vocês falassem aí para os ouvintes, para as ouvintes, quais as influências que vocês acham que permeiam aí a trajetória dos garotos da capital? Falei, mas... É, a gente tem muitas influências de bandas gringas, mas tem um misto de bandas brasileiras também, por conta dos metais que a gente coloca nas nossas músicas, influências como Paralamas do Sucesso, influências como Skank, e bandas desse tipo. É, com certeza, fora as bandas que coexistem com a gente, assim, que surgiram ali de 2010 para cá, o Terno, o Brasa, Zimbra, Terno Rei, Supercombo, o próprio Selvagens da Procura de Lei, que é da nossa cidade também. A gente gosta muito. O senhor falou de bandas de 2010 para cá, quando é que surge o Garotos da Capital? O Garotos da Capital surgiu em 2016, a gente ficou um ano só ensaiando em estúdio, assim, criando músicas. Porque a gente sempre quis ser uma banda autoral, né? E aí, em 2017, a gente faz o nosso primeiro show. E foi em julho, eu acho, junho, coisa assim, no meio do ano. E desde então, a gente só parou na pandemia mesmo. Mas aí, quando vocês tocaram uma das músicas, o Márcio só falou que era do primeiro EP. Isso. O que vocês já têm registrado aí? Tem mais um EP? Só teve esse... O que vocês têm fonodráfico aí disponível para a galera pesquisar? Cara, a gente tem, eu acho que, três singles, ou quatro, e três APs. E aí, a gente vai lançar o primeiro disco agora. Assim, ou no final desse ano, ou no ano que vem. Que é o... Pensei que ia ser agora mesmo. Agora! Tá no ar! Não, não. O primeiro... A gente tá trabalhando. O primeiro disco cheio, assim, né? É um sonho nosso também. A gente sempre quis ter. E o festival tá ajudando nisso também. Mas aí, nesse álbum, vocês vão pegar alguma coisa desses EPs, ou só vem novidade por aí? Muito provavelmente a gente vai resgatar. Cara, é... Talvez tenha, assim, umas duas, três. Mas é regravado? É regravado, é regravado. Legal, legal. Pra gente conseguir construir uma qualidade melhor. Bom, pro pessoal poder procurar vocês também, tem o Instagram, a gente tá transmitindo também ao vivo essa apresentação. Então, aproveita aí, pega o seu telefone, o seu smartphone, o seu alguma coisa fônica, ou é o arroba? É Garotos da Capital mesmo? Isso, é o arroba Garotos da Capital no Instagram. E... Todas as plataformas de streaming também, a gente tá... Spotify, Deezer, tudo. Eu tô falando isso, porque a gente tá transmitindo aqui ao vivo, aqui também, pro Instagram, e parece que perguntaram o nome do pessoal do Metal, dos Metais, é isso? Sim. O nome dos músicos? Então, por favor, vamos mais uma vez falar o nome dos músicos que estão ausentes, estão agora na praia, tomando caipirinha, de perna pro alto, mas à noite vão estar lá no Circo Voador também. Tomando água de coco. Tomando água de coco. Qual que é maravilha? Eles... A gente tem um, meio que é fixo há muito tempo já, que é o Felipe Gifoni. Que é o Trombone. Trombone. Tá desde, sei lá, 2018, 2019. E aí ele faz os arranjos também. Então, ele cuida dos arranjos, ele escreve as partituras. Então, ele é bem engajado. E aí, mais recentemente, a gente trouxe o Paulo Ismael no sax, e o João Paulo no trompete. E eles estão fazendo os últimos shows com a gente, então espere que eles continuem. Não, eu falei do Felipe, porque o Felipe lá na... Quando foi anunciado que eles eram campeões, eu que mais chorava. Parecia, sabe? Foi emocionado, só faltou toda a volta olímpica lá na praia. Parecia criança, né? Parecia criança. Ele acompanhou toda a nossa trajetória, ele tava lá com a gente. Pô, legal, legal, legal. Bom, então vamos adiante aqui, vamos ouvir mais sonho, daqui a pouco a gente conversa mais com os garotos da capital. Vamos adiante. Vamos nessa. Isso aqui chama Bolha. Eu não entendo o que me acontece, quando ajoelho fazendo uma prece, não aprendi do jeito que eles querem, não. Eu quero sempre, sempre mais que ontem, chegar aonde o medo se esconde, criar coragem pra sair desse inferno aqui, dentro de mim. Essa bolha que vive como se conhecesse, que te cerca agora não existe aqui. Saia de dentro dessa bolha que vive como se conhecesse, todo mundo que disser que agora não há mais pra partir. Sinto como uma criança morta, com tantos, vários problemas em volta, controlando o meu estado emocional. E na vitrine da loja reflete, tantas pessoas soltando confestes, comemorando a vitória individual, espiritual. Saia de dentro dessa bolha que vive como se conhecesse, todo mundo que disser que agora não existe aqui. Saia de dentro dessa bolha que vive como se conhecesse, todo mundo que disser que agora não há mais pra partir. Saia de dentro dessa bolha que vive como se conhecesse, todo mundo que disser que agora não existe aqui. Saia de dentro dessa bolha que vive como se conhecesse, todo mundo que disser que agora não há mais pra partir. ta. Saia de dentro da cidade. Senhoras e senhores, são eles, Carlos Radamés, Júlio Mardisson, Jeff e os garotos da capital presentes aqui no auditório da Rádio Roquete Pinto no programa A Nave. E olha só, só pra deixar todo mundo acente, chegou agora, ligou o rádio agora, ou entrou no YouTube da rádio agora, rapaziada ganhou o Festival da Música da Juventude Fortaleza desse ano de 2024, o festival que tá na sua sexta edição, foram mais de 40 bandas inscritas, o Circo Valdor participou como júri, participou também dando workshops, conversando com a moçada lá toda, ficamos muito felizes com um monte de projeto legal que a gente conheceu por lá. E aí só pra lembrar também que a gente tá de olho direto na cena lá de Fortaleza, porque já passou por aqui, por esse mesmo auditório, o Matheus fazendo rock, que tocou nessa final e vai voltar no Circo no dia 31 de maio junto com a banda Túlio, e também vamos receber aqui na Rádio na semana que vem o Victor M. Sat, DJ Vitor, que também tocou lá na final, ele vai tocar no Circo Valdor no dia 27 de abril, antes e depois do show do Johnny Hooker, ele vai fazer o dia 7 dele lá. E Garoto da Capital se apresentam logo mais no Circo Valdor hoje, dividido à noite com a Academia da Berlinda, banda de Olinda que celebra 20 anos, o Rap Rapadura também lá de Fortaleza, e o DJ Lencinho, esse que vos fala, botando o som para toda a rapaziada, para toda a moçada. E aí eu queria saber de vocês, como é que é um pouco essa coisa de tocar em Fortaleza? Porque eu sei que o festival, como vocês falaram, já é o terceiro ano que vocês participam, tem toda uma história com o festival, e com certeza deve ter cruzado com outras bandas que estavam nesse também, mas como é que é? Pode ficar tranquilo, tá pessoal? Tem ninguém aqui na Secretaria hoje não, o Secretário não veio, mas é uma cena, é uma praça difícil de conseguir tocar, o que vocês acham? Como é que está a vida cultural? Sabendo também que todas as praças enfrentaram um baque depois da pandemia, isso é um fato, muitas casas fecharam, lugares que existiam já não existem mais, então como é que está nesse 2024 a cena lá em Fortaleza? Lugares para tocar em Fortaleza, lugares para as bandas se apresentarem. Cara, assim, está bem escasso, eu acho, principalmente para a música autoral. Eu acho que falta, eu não sei assim nas outras cidades, é assim também, mas falando de lá, falta um circuito mais bem definido, sabe? É tipo, naquelas casas ali sempre vai ter música autoral, sei lá, duas vezes no mês, ou três vezes no mês, ou semanalmente, isso não tem lá. Isso é uma coisa meio aleatória, a banda vai atrás, arruma um show, um canto e vai, e é lá. E por conta própria. Fora isso, são os editais, né? Aí quem entra são a prefeitura e o estado. Só que é uma coisa mais lenta, mais demorada. Mais burocrática também. É muito mais burocrática, assim, o acesso não é fácil. Aí a gente deve ter ficado, sei lá, três anos para conseguir entender como é que funciona o edital. Hoje a gente sabe, mas na época, inclusive o próprio Festival de Música da Juventude, ele facilita o processo, porque os editais mais convencionais, assim, é mais difícil. Aí, falando disso, eu acho que falta muito esse circuito mais bem feito, sabe? É muito espaçado, assim. E eu acho também que o Festival da Juventude, o Festival de Música da Juventude, ele chega nesse momento muito para ajudar uma cidade que está cheia de artistas muito bons, né? E que não tem, às vezes, muitos lugares para tocar, muitos convites, tem que correr muito atrás. E é uma juventude que está fervendo para mostrar para o mundo o que eles estão fazendo de arte. Daí o Festival de Música da Juventude é o que junta muito essa galera, circula a arte musical na cidade. E a galera curte muito, se inscreve. Tipo, muitos artistas se inscrevem, é, tipo, muito acirrado passar. E quando tu vai, tu consegue tocar no festival, porra, geral, dá o gás mesmo, assim, para conseguir chegar longe. Eu acho que o poder público, o Estado, ele entra muito nisso. Tanto que, assim, em 2022, quando a gente estava retornando da pandemia, foi muito difícil. Assim, para a gente voltar mesmo, foi lá para 2023, agora 2024, porque em 2022 estava muito difícil ainda. Tudo fechou, um monte de banda acabou, a galera vendeu o instrumento. Eu acho que da nossa época, 2017, para hoje, a única banda que ficou, que eu sei, assim, que andava junto com a gente, eram os gravatas borboletas, né? Eu acho que sim. Vocês lembram? É? Só eles, né? Não consigo lembrar. O resto acabou, porque não tem incentivo. Nem financeiro, nem de lugar para tocar. A gente sabe que financeiro é o mais difícil, mas nenhum lugar para tocar tem, então, não tem coisa, muito incentivo, assim, para continuar. Cara, até banda que já estava bem visível, assim, nacionalmente, por exemplo, Projeto Rivero. Projeto Rivero, já tinha. Deu uma parada. O Matheus Fazendo Rock tinha um projeto Casas de Velho, que agora é outra vertente, né? Mas era mais alternativo, rock alternativo, né? Então, Matheus Fazendo Rock é um guerreiro, assim, porque ele está há muito tempo já. Ele tinha outro projeto antes. E acabou, né? Não sei o motivo, mas ele continuou nessa e ele acredita mesmo no que ele faz. É muito foda. É, não, o cara realmente muito... O cara que a gente vai ouvir falar muito deles. E aí eu fico numa dúvida aqui. Eu vou perguntar, e desculpa, se eu estivesse indo discreto ou se eu estiver falando uma grande besteira. Mas eu notei lá em Fortaleza, quando eu estive lá, essa reverência que tem que haver mesmo muito entre os pilares da música de lá. Os primeiros que foram ouvidos nacionalmente, ou gravados nacionalmente, que é no caso Fagner, Ednardo e Belchior. Você vê muito desenho, muito grafite deles, muita casa que tem estátua, é placa deles e tal. Vocês acham que eles acabam sendo influências pro trabalho de vocês também? Ou vocês bebem de fontes mais recentes? Que vocês mesmos citaram o Seu Voz na Procura de Lei, o Projeto Rivera. Como é que é essa relação com essa turma do Ceará? Aí pra quem também tá ouvindo, é porque essa turma do Ceará, ela foi muito gravada ali nos anos 70, ali pela Elis Regina e tudo mais. Então tem algumas entrevistas clássicas da Elis falando, ó, fique atento à turma do Ceará e tal. E a gente sabe que tem toda uma discussão sobre onde os holofotes foram colocados e por que foram colocados. E por isso que essa discussão, a gente tá conversando aqui sobre música, tá pessoal? Vamos lá. É o pessoal do Ceará, né? O pessoal do Ceará, desculpa. O Belchior, o Fagner, etc. É, pra gente, claramente, esses caras são muita referência, né? Porque é muito bom a gente saber que na nossa cidade, no nosso estado, tem músicos que realmente conseguiram ter uma projeção nacional enorme. E daí, porra, as próximas bandas, as próximas gerações de artistas foram meio que tentando surfar nessa onda, né? Sim. Mas dos anos, do final dos anos 90 até aonde a gente tá agora, meio que foi mudando muito o ritmo mais ouvido da cidade e tal. Eu acho que isso deu uma influenciada também a outros artistas, nessa pegada mais MPB, Tropicália, até do rock, conseguir furar a bolha, né? Então, artistas como Selvagem, A Procura de Lei, que tá lendo em 2010, que conseguiu furar uma certa bolha, é muita referência pra gente, porque mostra um pouco que é possível chegar. Eu acho que não tem como não ser influenciado por esses caras, tipo o Fagner, o Belchior, porque a gente cresce ouvindo, assim, desde a infância. Os nossos pais ouviram, então eles eram o que tocavam em casa e tal. Sim. E quando, falando assim por mim, né, quando eu comecei a tocar em casa violão, comecei a sair pros lugares com o Jeff, inclusive, que tocava violão, a gente tocava muito Fagner, muito Belchior. O Jeff que te levou pro meu caminho, foi assim. Foi o contrário. Foi o contrário. Aí a gente tocava junto, assim, aí... Sempre naquela época da descoberta, assim, né? Aí quando a gente ouviu aquele álbum lá, do Belchior. O Alucinação é muito referência pra vocês. O Alucinação foi, tipo assim, um... Abriu a nossa mente. Aquela que faz assim no olho só. É, explodiu o cérebro quando a gente ouviu esse álbum, porque foi o cara do nosso estado, fazendo aquelas letras e toda a história do... Próprio Belchior, né? É, que tem aquela coisa mística. Na época que a gente conheceu, ele ainda não tinha morrido, então ele tava sumido, né? A gente fala, pô, cadê o Belchior e esse álbum incrível. Foi foda essa época. É isso. A gente lá no Circo, assim que o Circo reabriu em 2004, a gente também participou desse Cadê o Belchior, né? Pra gente conseguir levar o Belchior. Infelizmente, não conseguimos levá-lo nessa retomada. Mas é isso, pessoal. Não é alucinação. São os garotos da capital que tão aqui ao vivo e a cores no auditório da Rádio Roquete Pinto. Vamos de mais música? Bora! 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 Amém. Já me convenci Que é difícil amar Sem se machucar Desculpa a minha forma De pensar Não faz mal ser assim Talvez um pouco enfim Preciso me cuidar Pra não me afogar Se eu me perder Quem é que vai achar Não quero me culpar Por ter que Perceber Que isso tudo Vai muito além Do que se pode ser Do que se pode ser Viver Viver no esboço De um livro De romance Previsível Que ninguém Vai ler Finalmente vi Finalmente vi Que esse escudo Só vai me atontar Lamento só agora eu me tocar Me faz mal ser assim Vou responder Vou responder por mim Preciso superar Por dentro Acordar Coisas que só o tempo Pode me consertar Não quero me culpar Não quero me culpar Não quero me culpar E ter que perceber Que isso tudo Vai muito além Do que se pode ser Do que se pode ver Viver Viver no esboço De um livro De romance Previsível Que ninguém Vai ler Viver Viver no esboço De um livro Enlouquecido aí Com os garotos da capital Essa música foi? Romance previsível Romance previsível E é previsível também Que uma hora eu pare Pra dar pra vocês A agenda do Circo Vador Hoje sexta-feira Dia 19 de abril Tem os garotos da capital Mais a academia da Berlinda Celebrando 20 anos Mais rapadura Direto também de Fortaleza Aqui pro Circo Vador De Elencinho também presente Amanhã sábado Dia 20 de abril Vai ter ó Patrimônio cultural Da nossa cidade aqui Cordão do Boitatá Lançando o excelente álbum Dos Pés a Cabeça Participação de Mariana Marina Iris Mariana Baltar Moisés Marques Jogo da Serrinha Alcineia Martins E muito mais Vai ter também O Forró do Kiko Amanhã recebendo Júlia Vargas Recebendo Zé Paulo Becker Recebendo Mariana Zoar Recebendo Bet Marques E vai ter o DJ Ivan Cruz Aí ó Parece que a gente tá de olho No Nordeste total Porque aí na sexta-feira Que vem Dia 26 de... Aliás, desculpa, desculpa Volta no tempo Terça-feira 23 de abril Vai ter uma noite super suave Lá no Circo Vador Estou com Biohazard E Raimundos No dia 26 de abril Vamos ter lá o Otto Otto celebrando 15 anos de certa manhã Acordei de sonhos intranquilos Abertura com Lavinia DJ Rafa Canholato No sábado No sábado é ele Johnny Hooker Tá todo mundo celebrando Johnny Hooker celebrando 20 anos de carreira Vai ter o DJ Victor M. Sat Antes e depois do show Aí lá no dia 3 3 de maio Vai ter a banda O Drilo O Drilo lançando o álbum E aí no dia 4 de maio Vai ter Madonna na praia Mas no Circo Vador Vai ser suave Porque vai ter ó O Dead Fish Lançando o álbum novo Mais The Sugar Mais um monte de banda bacana Presente lá No dia 10 de maio Super suave também Vai ter a banda Prision no Circo Vador E dia 11 de maio Olha lá Vai ter Lobão No Circo Vador Tudo isso você fica sabendo No circovoador.com.br Ou nas redes sociais Do Circo Vador E agora voltamos aqui ao auditório Com os Garotos da Capital Né? O Oscar quem tá colocando Sou eu né O nome da banda é Garotos da Capital Tá pessoal? Só pro pessoal não procurar Errado aí nas redes sociais Galera É o seguinte A gente brincou aqui no início Pra quem perdeu Que o Caio Que é o baixista da banda oficial Teve um problema de saúde Victor chegou a tocar na final Mas não pôde estar aqui Aí eu vou fazer uma pergunta Agora super indispreta Pode dizer que o mal que acometeu o Caio Acomete a banda inteira Vocês não podem vir pro Rio de Janeiro As bandas que tocaram Não só na final Mas de todo o festival Não é só Na final eles participaram lá As três participantes finais Foram os projetos Foi Iaia do Vovô Iaia Vilas Boas Tudo Iaia Iaia Oh Iaia Mas Iaia Vilas Boas Iaia do Vovô E Garotos da Capital Os garotos foram escolhidos Iaia Vilas Boas Ficou em segundo lugar Iaia do Vovô Em terceiro lugar Mas vamos dizer Que se teve um piripaque geral Qual banda vocês gostariam Que tiver duplo Qual projeto Qual músico E sem desmerecer nenhum Mas é mais por influência Tal que vocês achariam legal Que tivesse essa oportunidade Que vocês estão tendo Pra mim é muito fácil É... Pra mim assim Como você falou Não é nada pessoal É... Eu curto muito Várias bandas Que tiveram lá Claro Mas eu acho que os gravados Borboletes Exatamente Representariam muitos Eles tem um som muito foda Assim... As influências assim De... Funkadelic Música dos anos 70 Até nas roupas também E eles engajam um público legal também Na cidade Sempre vai um público massa Massa pro show Eles individualmente Como músicos Eu acho eles incríveis Puta baterista O João... Como é? Biscoito né? O João Vitor Biscoito Meu grande amigo Quase irmão Beijo pra ele 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 Ainda online né? Então... Baita banda também Bota aí no seu... Bota aí no seu... Bota aí no seu... Smartphone aí... Google aí... Gravata as borboletas Vale lembrar também Pra quem não... Não conferiu o festival Tem o arroba do festival Música da Juventude em Fortaleza Então lá você pode conhecer O trabalho um pouco De cada banda Porque também foi um festival Bem diverso né? Tem aquela bela brincadeira Que o pessoal faz aí no palco Ah... O júri vai ter trabalho O júri vai ter trabalho Mas de fato o júri... Não sei se... Eu não chamo de trabalho Eu chamo de alegria Porque eu conheci muita música boa Muita diversidade musical É... Pra mim essa final não teria três Bateria umas... Oito bandas ali Oito projetos pelo menos ali De tanta coisa legal E claro... Se você... Participou do festival Tá vendo aí no Instagram Os meninos Ou tá chegando esse YouTube Até esse vídeo Ou até tá sintonizado No nosso site aqui da rádio É... Bicho... É caminho é trabalho Eu desejo que todos os trabalhos Que participaram aí do festival Continuem seus trabalhos E vão com certeza Vão ter muitas portas abertas aí Pra cada um e cada uma Que esteve participando Desse projeto tão bacana Bom pessoal... Já estamos chegando aqui Na reta final do programa Já combinei com eles Até que... Vou deixar poupar um pouco a voz Porque tem show logo mais O pessoal já... Veio vovô gelado Aquela coisa toda Tá aqui no ar forte também Então... Vou pedir pra eles... A gente vai conversar um pouquinho ainda Eu já vou pedir pra encaminhar a saideira Pra vocês poderem também descansar um pouco Quer dizer... Descansar caminhando pro circo Passando sol Assim que o pessoal descansa É papo Mas eles estão na cidade amanhã ainda Qualquer coisa... Gostou dos meninos? Quer convidar para a sua festa? Para o seu passeio? Seu passeio? Vai no Instagram Manda lá no direct A galera vai ter essa boa manhã pra vocês A Jade já tá ali A Jade daqui a pouco dá uma agenda de boas Para o pessoal também Que quiser curtir o Rio de Janeiro Nesse sábado Mas desde já... Agradeço vocês terem tirado um tempo Pra estar aqui com a gente É um prazer Esse programa aqui é feito com o maior carinho É feito pra isso Pra gente falar de música Pra gente tocar música Pra gente se divertir Então espero vocês terem se divertido E vamos ouvir o que agora? Pô, vamos tocar carnaval, né? Tem que falar, né? Primeiro lançamento da banda Foi a primeira música aí da banda Olha aí que alegria É carnaval na Rádio Roquete Pinto Bora A realidade cansa E nessa vida A gente vai a pé Oh Lindo os bulos Lindo conforme a dança Pra ter dinheiro Fazer o que quiser A gente pensa que muda é brincadeira Que vai brincando de ser homem e mulher Vamos fingindo no meio da poeira Que existe gente boa Que existe gente não é Um trecho de princesa Mas você foi querer brincadeira Não me quer Aí a gente almoçou sem sobremesa Tudo está sorrindo por um motivo qualquer É carnaval Vamos ter franqueza Uma festa brasileira cultural Eu tô no golpe No golpe da tristeza Tô na saudade E sorrindo carnaval A gente pensa que tudo é sobremesa E nós vivemos para depois almoçar Eu tô sorrindo no eterna tristeza Porque não tem mais esse amor para dançar Ah, 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 ah que me atormenta pra cá estrada sem ter medo de andar dança um forte você tem a si mesmo dois pés e um quadro para dançar música boa em muitas de chinesa deixe de drama é carnaval chega de cena é uma festa brasileira que dirá eu tô no bloco no bloco da tristeza mas eu sou isso e me cortar no final é carnaval chega de cena é uma festa brasileira que dirá me cortar no bloco da tristeza mas eu sou isso e tudo é canaval éme eu sou isso e tudo é cana scout éme eu sou isso eu sou isso e eu sou isso e tudo é cana pencil Valeu galera, muito obrigado Valeu pessoal, é um prazer Um salve para o Geraldo Fortaleza Vamos todos vocês Lá no baixo, lá no baixo está o Jeff Nas guitarras aqui Eu tenho o Mar de Som, o Júlio E na batera, Carlos Radamés Garotos da Capital Estão chegando a fim, mas calma que eu quero perguntar mais uma coisa Para eles, antes da gente se encerrar Lembrando que logo mais, a partir das 8 da noite O Circo Voador abre os portões Vamos ter a abertura lá O primeiro show vai ser o do Rapadura Na sequência, Garotos da Capital E no final, aquele grande baile Aquele baile delicioso da Academia da Berlinda Celebrando 20 anos de história E aí pessoal, para a gente chegar aqui Ao final do nosso bate-papo Da nossa decolagem daqui da tarde É o seguinte É a primeira vez que vocês estão no Rio Vocês já tinham ouvido Vamos apimentar logo para a gente não demorar muito É a primeira vez que estão vindo no Rio E caso não, vocês já tinham ido ao Circo Voador? Ou tudo é a primeira vez? Para mim é a primeira vez Como banda, é a primeira vez Mas eu e o Júlio A gente já veio junto para cá uma vez A gente não foi no Circo Voador ainda A gente só tinha passado na frente Ali na Lapa Nem tentaram pular? Não Mas foi um sonho Deixando bem claro Eu sou muito fã de rock brasileiro Então eu conheci a história do Circo Já que o Circo nasceu no Arpoador e tal E que tinha várias bandas O Cazuza, o Barão Então eu acompanhei essa história inteira Assim na minha adolescência E aí sempre foi um sonho Ter minha banda tocando no Circo Então eu vou realizar sonhos já à noite Eu jamais imaginei que Assim, eu achei que a gente ia ter uma caminhada Não que tenha sido rápida A gente tem oito anos aí já Mas a gente vai lançar o nosso primeiro disco ainda Então a gente tem outros lugares para ir Não achei que a gente fosse tocar aqui Agora Então foi uma surpresa positiva, saca? De sonho assim É muito gratificante para a gente trazer O som dessa nova geração De artistas de Fortaleza em si Queremos dar um abraço muito grande Para todos os artistas independentes de Fortaleza Com certeza Que estão aí nessa batalha até hoje Tentando chegar, furar a bolha E é isso Queremos dar um abraço também Para a geral, a população Fortaleza A gente está aqui Mas a gente está representando Fortaleza A nossa cidade que a gente tanto ama Queremos dar um abraço para os meus pais também Que acreditaram em mim Momento emotivo agora É isso, cara Eu queria também Fortaleza ficou um tempo sem Exportar, digamos assim Artistas Acho que o último foi o Matheus Antes do Matheus Fazia muito tempo E aí ele veio E é massa Veio outras bandas vindo E eu acho que a gente Precisa dizer mais e mais E mais e mais isso Essa parceria do circo Com o Festival Herada Eu queria complementar aqui E saudar Toda a produção cultural De Fortaleza Na verdade Não só na área da música Curiosamente na quinta-feira Que eu cheguei lá Antes da final Que foi na sexta dia 12 Na quinta 11 O filme do Carinha e Nois Com o elenco Praticamente basicamente Tudo de Fortaleza Foi indicado pra Cannes O longa-metragem Sim, eu vi muito foda Então assim É uma baita surpresa Como você falou Essa coisa do Matheus Quando eu estive lá Na estação Também das artes Tive a chance de conhecer Uma editora Feita lá Uma editora de Fortaleza Que tá com seus lançamentos Também concorrendo Alguns prêmios Então assim A gente vê que tem Toda uma cena Não só na música Mas nas diversas áreas Da cultura Muito efervescente E doida Pra passear pelo mundo Pra mostrar a cara Pra botar a cara A cara tapa No mundo Então a gente fica muito feliz Bom, da nossa parte aqui do Circo Vador E também da rádio Que tá aqui O presidente nos apoiando Sejam muito bem-vindos Tomara que seja a primeira de muitos Tomara que vocês se divirtam logo mais Que o mais importante É vocês se divertirem também Estarem felizes Estarem realizando esse sonho Mas com muita alegria Com muito axé E mais uma vez Muito obrigado Pela presença aqui Valeu demais Foi incrível Quero agradecer também aí Pela transmissão Rômulo e Eduardo Os garotos da mídia aí A presença sempre fiel da Jade aqui Rindo e torcendo pelo nosso sucesso Biel, obrigado pela operação de som Muito obrigado a toda a equipe Da Rádio Roquete Pinto Por esse carinho Jonas que fez aqui Uns takes aí Jonas Nosso colega do Circo Vador Que tá logo mais com a gente Filmando o show de vocês todos E é isso A todos e todas os ouvintes Muito obrigado Uma ótima sexta-feira Pra cada um e cada uma Sexta-feira que vem Aliás, quinta-feira que vem Eu tô falando dos quadrinhos Com a Mônica lá no Amanac No programa Amanac Comeu cada um no seu quadrinho E sexta-feira que vem Eu tô recebendo aqui O Victor M. Sat Pra gente bater um papo Sobre as discotecagens Que saem de Fortaleza também Pra rodar o mundo E vamos terminar A parte deles já terminaram Mas vamos botar aí O Academia da Berlinda Pra gente terminar o programa No astral aí dessa banda Que vai estar com a gente E junto com eles também Logo mais no Circo Vador Essa foi a nave Tamo pousando Muito obrigado E até a próxima Herói Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí